Maria Flor, atriz, voltou a produzir vídeo ao lado do marido Emanuel Aragão sobre relacionamento. Viralizou nas redes sociais um corte do vídeo onde Maria critica a maneira como relacionamentos funcionam e revela a dificuldade de encontrar tempo para conversar com o marido. Ela parece ter aproveitado o momento para falar sobre o que vem incomodando no seu relacionamento, enquanto o marido, ao lado, fica calado ao ouvir as críticas. O motivo da falta de tempo para conversar seria por conta das obrigações do dia a dia, revelando que a conversa entre os dois são básicas, sem profundamento. Você comprou o pão? Tem carne assada? Dando a entender que os dois não compartilha como foi o dia a dia, uma fofoca. Enquanto isso, nos comentários do corte, as pessoas alfinetam sobre o tempo que ela diz não ter com o marido, sendo que poderia usar aquele tempo que estava produzindo o vídeo para conversar em vez de gravar. O que pegou foi também a forma como ela parece ter generalizado como se todo casamento fosse assim após anos. A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar para vocês, é uma instrução falida, que não dá certo, que está afadada ao fracasso e ao quê? Ao ódio. Ao ódio pelo outro. Então a gente não conversa mais, a gente não tem tempo de conversar, né? A gente tem um bebê de dois anos e oito meses, um pré-adolescente de dez anos e muitos meses, vai fazer onze anos em dezembro. A gente tem aqui cada um o seu trabalho. A gente tem a casa, a gente tem compromissos, a gente tem coisas, assim como todos vocês. E a gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. A gente fala assim, o que a gente vai jantar hoje? Você comprou o pão? O que tem a carne assada? É o tipo de conversa que a gente tem. Ah, tem um encontro na escola do Vicente. Uma situação muito triste, assim, que a gente se encontra. Buscando entender mais sobre o contexto do corte, me deparei com um vídeo estilo podcast. No momento que ela fala do seu relacionamento, ela está contando o porquê de voltar a produzir vídeos para o canal. Maria Emanuel contou que os vídeos é para ele se aproximar mais, ter um tempo onde possam conversar. Como se fosse um vídeo de terapia de casal. Mas ao longo, ela lhe relata que o canal não vai ser um diário de seu relacionamento. E sim coisas que acontecem em relacionamento, onde vão trocar ideias e pode ajudar quem está do outro lado da tela de alguma forma. Por que a gente voltou? Então, não foi por causa de vocês. Foi por nossa causa. Por quê? A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar para vocês, é uma instituição falida, que não dá certo. E o que eu entendi? Eu entendi que esse espaço, na verdade, é um espaço de terapia de casal que a gente faz. Então, a gente chegou à conclusão que, para a gente conseguir conversar uma vez por mês, a gente teria que fazer esse nosso encontro aqui, essa nossa bancada. Entregar as crianças para alguém. Entregar as crianças para alguém e fazer. Ficar cinco horas gravando vídeos. E quem sabe assim a gente conseguir se ouvir e conversar. Não é só sobre a gente. Não quer ficar fazendo só o diário de casal, né? Quer dizer, não é o diário de casal. Não é o diário de casal. Não, não é o diário de casal. A gente quer fazer mais questões que possam vir. Como disse nos comentários do corte, deu a entender que ela estava generalizando e detonando o marido. Mas, ao ver o podcast, percebi que não é bem assim. E que ela estava fazendo vídeo para se aproximar mais do marido. Me conte o que vocês acharam ao ver apenas o corte. E depois, sentiram diferença? Ou ainda concorda que ela foi dura ao criticar o marido? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. E até a próxima notícia. E até a próxima notícia.